inserem diariamente vídeos com temáticas variadas de forma livre e a responsabilidade dos vídeos são dos seus criadores, pois a plataforma efetua a hospedagem dos vídeos respeitando a liberdade de expressão dos seus criadores, desde que os mesmos respeitem as diretrizes de uso da plataforma. A entidade de combate ao tráfico de animais silvestres alega no processo que os vídeos fazem apologia à caça indiscriminada de animais e pede que todos os vídeos sejam retirados da plataforma. A entidade afirma ainda que a caça de animais silvestres só pode ocorrer de forma legalizada, ou seja, tem que ser licenciada e ter autorização expedida por autoridade competente, caso contrário, estará cometendo crime e prejudicando o equilíbrio ambiental. Segundo a Renktas, o Google é responsável pelos vídeos publicados na plataforma do YouTube, pois a empresa tem todas as informações de seus usuários e tem o poder de propagar e até impedir que os vídeos sejam publicados. E de acordo com o entendimento do juiz da Vale do Meio Ambiente,